Pessoal, estamos com o Palio aqui, né? Palio não, o Fiat Uno. E ele, passei o rastreador, resetei ele todo e agora a luz na injeção só fica acesa. Então vamos ver como é que apaga? Ó, se puxona ele. Beleza? A luz tá acesa. Vamos lá então. Viu aí? Três aceleradas, até no 5 mil RPM a luz vai e apaga, tá bom? Porque tá configurando o sensor de rotação dele, ok? Então, um abraço aí a todos e fica a dica aí da Central Motores.